Eu não quero mais comer, eu não quero comer, eca, eu vou embora, não você não, a senhora não vai embora não, a senhora vai comer Não, 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 eu não quero comer, eu quero é, eu quero é, eu quero é brincar, só vai brincar se comer, se comer é a comida Ai, olha, um doce, eu vou comer, não, é meu, não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu Eu vou te bater Ô mãe, que foi filho, a pandila bateu na Ingrid, eu não acredito, por quê? Porque ela, porque ela pegou meu doce, e ela não quis comer a sopa, pois você vai comer, falta você comer Mas eu não quero comer, eu quero brincar, eu quero brincar com a minha boneca, mas só vai brincar com a sua boneca Se não comer, eu não vai brincar não Ah não, mais enfeite não, não quero comer não, não quero enfeite pra comida não Vou colocar aqui o pepino pra você comer Não vou comer nada Para com isso, senão você vai ficar de castigo, hein Se você fazer birra, você vai ficar de castigo Prefiro ficar de castigo Vai ficar de castigo sem celular, hein Pera aí que eu vou fazer morrer Agora eu vou fazer outro ovo pra ela comer Deixa eu colocar esse ovo aqui Pronto, eu fiz um ovo pra ela Agora tem outro ovo Não, eu não vou comer nada não Eu não vou, eu não vou Então eu não vou devolver esse óculos, ele vai ser meu Não, 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 não Então eu vou usar do croc Não, meu óculos Ainda bem que consigo enxergar sem ele Então é meu Devolve a do croc Mas eu consigo enxergar sem o óculos Eu sei Você vai comer Como você Pera aí, gente Como vocês descobriram É que eu vi Eu vi Eu vi lá na cozinha Irmã, você vai comer isso Se você não comer Vai ficar de castigo, hein Não vai ter doce Eu não sei Como vocês descobriram isso É que eu vi Vocês falando Ah, tá Eu acabei Eu vou comer um pouco Tá bom Mas não come muito Porque senão vai ficar por doido De barriga, hein Eu não vou ficar por doido De barriga, não Vai sim Não vou Vai sim Não vou Vai sim Vou sim Então eu vou comer tudo Não, esse pedido é meu Não Olha aí A Ingrid é a Ingrid Comendo tudo Pandila Ela é uma criança de 5 anos Que só come tudo Ela é muito comilona Ei, você nem deixou comida pra gente Porque você tem nem Pessoal Ah, então a gente liga pra você Pessoal A Ingrid ainda é pequena Tá bom Tá bom A gente liga pra você Se você não comer Se você não comer Você não vai Eu vou Você vai ficar 2 semanas Sem celular Eu não vou comer, não Eu não vou comer Eu não vou Eu vou te dar pela boca Ô, carioca Ela não vai comer, não Uma semana sem celular Eu não vou comer, não Eu não vou comer Eu não vou Eu vou te dar pela boca Ô, carioca Ela não vai comer, não Ela não vai querer comer, não Eu não quero comer Eu não tô querendo comer, não Ah, é? Ah, então a gente liga pra você Pessoal A Ingrid ainda é pequena Tá bom Minha roupa Meu pijama de dormir Aqui Hoje eu vou Tirar meu óculos Porque se eu virar Quebra Posso quebrar Minha mãe não Diz que não vai Pra nada Se eu quebrar as coisas Já Agora Vamos Dormir Hoje eu vou dormir Com a minha roupa Vocês vão dormir agora Só imagine Que tá de noite Tá, gente Se vocês não Dormirem Vocês vão ver Tá tudo pronto Pai Vocês vão se lascar Eta Só imagine que a Ingrid Não tá aqui, tá Desculpa Bubu Bubu Não é hora de brincar Não é hora de brincar Amanhã você brinca Eu nem vou brincar Eu já sou pré-adolescente Mas a mãe Mas a mãe deixa A gente brincar De qualquer idade De adulto De adolescente Pega Encobertor pra dormir Eu vou dormir com Eu posso dormir Com o seu brinquedo Pode sim Pode Essa zebra Eu ganhei Eu ganhei essa zebra Quando eu era pequeno Quando eu tinha 3 anos Eu ganhava Essa zebra Ah tá Eu vou mudar Eu vou Eu quis dizer Eu vou Pegar o cobertor Pra vocês não Ficarem Agora vão dormir Enquanto isso Coloquem seus óculos De dormir Tá Pum Que vocês não vão conseguir dormir Com as máscaras de dormir Opa Pequeno que eu me posto Agora Que vocês não vão conseguir dormir Com as máscaras de dormir Opa Pequeno que eu me posto Agora eu vou Que que ninguém me posto Porque vocês não vão conseguir dormir Com as máscaras de dormir Opa Pequeno que eu me posto Agora eu vou botar em vocês Enquanto isso Eu vou ficar de olho em vocês Vocês não vão conseguir dormir Com as máscaras de dormir Opa Pequeno que eu me posto Agora eu vou botar em vocês Enquanto isso Eu vou ficar de olho em vocês Se vocês fizerem E se vocês quiserem uma bagunça Eu conto pra mãe e pro pai Vai, quando eles chegarem Eu vou ligar pra mãe e pro pai Sem vídeo de amei Ai Que chato Ser criança Não quero mais Você não quer ser mais o que, Ingrid? É que eu não quero mais Ser criança Como assim, criança? Por que você não quer ser criança mais? É que porque Você só vive Porque, sabe, Rafael Você só vive brigando comigo Mas é que é pro seu bem E a mamãe também Também vocês não me deixam Eu comer muito doce Eu queria tanto comer doce Queria Queria ser um mato Ah, Ingrid Você só tem Você só tem cinco anos Eu sei Agora eu vou colocar meu pijama Rafael, posso colocar o seu? Pode Olha esse pijama Cabe em mim Eu vou colocar meu pijama Mãe também Eu vou colocar meu pijama E aí Eu vou colocar meu pijama Eu vou colocar meu pijama Eu vou colocar meu pijama Obrigado.